Olá pessoal, eu sou a Raíssa do canal Raíssa Games e hoje eu já estou aqui no Toca Life World, gente, para mais um vídeo de... Para mais um vídeo de historinhas pra vocês, galera. E, gente, hoje eu tô muito feliz, eu tô tentando até me controlar um pouco, gente, porque eu tô muito, muito, muito feliz. Tô quase surtando, gente, porque eu consegui baixar o happy mode no Toca Life World. Gente, agora eu tenho este... Gente, agora eu tenho tudo, olha. Eu tenho todos os mundos, gente. Nossa, eu tô muito feliz. Tem até o... O piscina, gente. O piscina. Tem até o lugar aqui da piscina, gente. Eu esqueci o nome desse negócio. Olha, gente, eu tenho tudo. E até a casa, gente. Então, gente, bora lá pra historinha. E agora eles têm uma nova casa, que é a mansão. Ai, gente. Ai, eu tô muito feliz, gente. Nossa, eu tô muito feliz, tô muito feliz, tô muito feliz. E, gente, hoje eu já até arrumei os quartos dos bebês. Quartos dos bebês novos, gente. Porque hoje, gente, os bebês vão nascer. Eu tô muito ansiosa, gente. Mas antes disso, gente, eu vou deixando o seu like com ela, se inscrevendo no canal e ativar o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo novo, gente. E agora eu tô muito ansiosa, porque eu acho que agora a série do Toca Life World vai ficar muito mais legal do que ficava antes, né, gente? Porque agora eu tenho um hospital, eu tenho tudo. Galera, eu tô muito ansiosa, eu tô muito feliz. Gente, a mãe e o pai já tinham até vindo pra cá. Mas, gente, finge que... Eu vou pôr isso pra dormir, porque finge que já tá de noite. Tá, gente? E o pai não vai pôr o pijama, não, porque eu não sei onde tá, galera. Tá, gente, peraí, ó. Finge que a rotina começou agora. Ó, gente, aqui eu peguei a Toca aqui nessa. E, gente, eu também criei as gêmeas. Olha, as gêmeas. Essa daqui é só a prima, tá? Um filho e uma filha. E as gêmeas, gente, agora vai nascer os novos bebês. Gente, aqui é o quartinho dos novos bebês, galera. Olha aqui, tem um trocador e depois a gente vai lá no shopping comprar as roupinhas. Então, gente, vamos lá pra... Pra... Pra rotina, isso. Tô esquecida. Có, coricó. Có, coricó. Có, coricó. Ai, ai, bom dia, dia, amor. Hora de acordar. Bom dia, amor. Bom dia. Oxi. Bom dia. Ai, ai, vou colocar aqui um vestido. A gente disse que ia sentir a tiara dela. Mas sente que ela tava sem tiara na hora que ela tava dormindo. Amor, espera eu. Quer sentar, amor? Quer que eu vou buscar as crianças? Não, não, eu quero ver as mãos também. Ai, meu Deus. Eu vou trocar as gêmeas. Eu tenho que trocar as gêmeas. Ó, eu tô, entendi. Amor, a gente tem que depois ir lá no shopping comprar algumas roupinhas pro bebê, né? Pros bebês, quer dizer. Ah, amor, mas eu acho que você tem que comprar só quando eles crescerem mais. É, é verdade, né? Mas chupetinha a gente tem que comprar. E mamadeira. Essas coisas, sabe? Tá bom. Mas você vai querer passar em mais algum lugar sem seu shopping? Acho que não. Só isso mesmo. Tá bom. Então vamos lá acordar as crianças. Sim. Chegamos. Gente, olha aqui a piscina. Já até decorei. Tem um pirulito aqui. Gente, viz que ela não comeu, tá? Vamos, amor. Aqui a cozinha. Eu vou acordar o filho. Filho, hora de acordar. Ai, meu Deus. Oi, mãe. Oi, vai se trocar. Mãe, eu não tenho roupa. Gente, eu também não tenho roupa. Ai, filha, é verdade. Desculpa. Depois a gente vai comprar roupa pra você. Pode ir lá acordando essa filha que eu vou acordar as gêmeas. Eita, gente. Esse esmalte que foi sem querer, tá? Ai. Gente, deixa eu colocar as roupas. É porque, gente, eu não arrumei nada, galera. Antes de eu começar a gravar, então. Ai. Meu Deus, que isso. Pera aí, eu vou colocar as roupas delas. Que é a da... Gente, a roupa tá bugada. Gente, o negócio não vai. Não vai. Pera aí, galera. Eu vou... Pera aí. Vou fazer de outro jeito. Eu vou tirar e pôr esse, gente. Porque eu acho que tá bugado, gente. Tá bugado igual o armário da mãe e do pai, gente. Lá embaixo também tava bugado. Eu tive que tirar esse e colocar outro. Ai, gente. Gente, a roupa das neném não tá indo. Ok. Ai, gente. Deixa eu pegar um negócio aqui de pendurar. Porque eu não tô conseguindo pôr. Aqui, ó. Ai, gente. Eu não tô conseguindo pôr as roupinhas delas. Ai, gente. Deu o tamanho certinho aqui. Beleza? Ai, meu pai do céu. Desculpa, moça, ter pegado seu chapéu, tá? Me desculpe. Ai, gente. Tá, vai. Continuando aqui. Meus amores. Hora de acordar. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Bom dia, minhas princesas. Tudo bem? Tudo sim. Então, vamos colocar um macacãozinho. Nossa, que lindas. Nossa. Tá igualzinha. Podem ir lá pra cozinha que a mamãe já vai. Eba. Oi, irmão. Oi. Ai, vem, irmã. Senta. Sentei. Nossa, filha. Já acordou? Vamos acordar ela. Tá bom. Filhinha, é hora de acordar. Bom dia, mãe. Bom dia. Coloca sua roupa e depois a gente vai lá comprar algumas coisas no shopping. Ai, tá bom, mãe. Ai. Vamos, amor. Ai. Filha, se troca. Tá bom. Ai, gente. Eu vou deixar ele assim mesmo, gente, porque não tem roupa. A filha já tem roupa. Ai. Ah, não. Não quero colocar por esta. Que linda. Não tenho tanta tiara, então. Cadê aquela minha outra? Ah, não. Vou passar acessório em mim. Filha, vem logo. Tô indo, mãe. Cheguei. Ai, depois a gente vai ter que ir lá na nova escola de vocês. Eba. Irmã, nós vai pra nova escola. Nossa, que legal. Irmão, você não tá animado? Ai, mais ou menos, né? Bom, gente. Eu não... Eu não personalizei nada aqui, gente. Ai, meu Deus. Não tem nada aqui. Gente, eu vou ter que pegar aqui umas comidinhas. Eu vou pegar a papinha das meninas. Um suquinho pra elas também. Pegar as talheres aqui, gente. Os potinhos. Nossa, tá tudo parecendo pra beber, né, gente? Mas é também pras meninas. Mas é pra... Gente, peraí. As comidinhas das meninas já estão prontas, gente. Que é a papinha. Ai, gente. Deixa eu pegar essa maquinha de suco. Meu Deus. Peraí, gente. Mamãe, o que vocês vão comer? Vocês vão comer papinha? Ah, mamãe. Ah, filha. Vai beber papinha. Mãe, troca comigo. Troca. Filha, você tem que comer papinha, mãe. Ah, por quê? Porque eu vou... O que você vai comer? Não sei bem. É, mãe. De verdade. O que a gente come? Peraí, filha. Calma. A gente se mudou ontem, né, menina? A gente nem tem tanta coisa assim. Gente, eu não tô conseguindo pôr a máquina ali. Ai, meu Deus, gente. Deixa eu colocar uma pretilher aqui. Ai, meu pai. Meu Deus, deixa eu pôr o menor. Pode ter uma torradeira ali. Filha, quer comer pão? Ah, pode ser, mãe. Gente, deixa eu pegar aqui o pão, né? Ah, não. Vou pegar melancia. Não, não, não. Gente, eu não sei o que eles comem. Eu tô procurando aqui o pão. Gente, eu põe na torrada. Na torrada não, na torradeira. É só um pãozinho mesmo. Mãe, pô, coloca na torradeira pra gente. Meu Deus. Eu nem tempo do pão. Mãe, eu quero ir no parque. Quer dizer, é a mamãe, eu quero ir no parque. Ai, filha, não vai inventar, né? Ah, por favor, mamãe. Não, filha. Pode ser outro dia? Ai, tá bom. Hoje vocês vão conhecer a creche de vocês. Ah, então eu não quero ir mais, não. Outro dia. Hum, tá uma delícia. Nossa, irmã, já comeu. Já tô com fome. Tá. Filha, tira essa chupeta, né? Espera. Tira, irmã. Hum, chupim bom. Oxe. O pão foi para ali. Mamãe, a gente põe. Pode colocar aqui, ó, filha, na lava... Na... Na lava-louça. Pode colocar, filha. Tá. Irmã, coloca ali. Mas, mãe, e agora? O que que faz? É só fechar aqui e ligar. Nossa, que legal. Nunca mais vou precisar lavar a luz. Ah, filha, você nunca lavou, tá bom? É verdade. Crianças, levem seus irmãos. Vamos lá para baixo. Comprar roupas, porque... Porque eu não tenho roupa. Amor, mas você não quer ir lá no hospital para ver se está tudo bem com o bebê? Ah, pode ser. Meu Deus. Ai, gente, eu estou muito feliz, galera, que eu consegui baixar o Happy Mood no Toca Life World, gente. Sério, eu estou muito, muito feliz mesmo. Vamos, crianças. Vamos. Vamos. Vem, amor. Estou indo, calma. Mas a gente pode ir lá na neve? Talvez no seu aniversário. Meu aniversário é amanhã. Não é não, filha? Tá bom. Outro dia a gente vai lá na neve. Calma, gente. Eu estou gravida. Você sabe que... Ah, é verdade, mãe. Esqueci. Gente, só vou colocar o computador da... Da mãe aqui, gente. Que não... É... Eu esqueci de pôr. Para ela trabalhar, às vezes. Mas agora é que ela vai ter que trabalhar em casa, né? Cuidar de duas crianças. Agora, gente, se tipo, se fosse do tamanho da Nina e da Júlia, não precisava, gente. Não precisa... Ela não precisava ficar cuidando das crianças, porque aí já ia ter. Já ia ter não, é... Só se ela vai arranjar uma babá, né? Mas talvez sim, talvez não. Amor, vamos passar no hospital primeiro. Tá bom. Ai, gente, eu estou muito ansiosa. Vamos lá no hospital, gente. Dando um beijinho na minha Melzinha. Que é muito linda, Mel. Gente, depois eles vão adotar um pet aqui. E vai chamar Mel? Claro. Não podia ser outro nome. Tem que ser dourado, igual a minha douradinha. Mas isso vai ser mais pra frente, galera. Aí, pronto. Não, mas não chegou por aqui, né, gente? Amor, que docei. Pera aí, gente. Eu vou pegar eles aqui. Que agora... Nossa Senhora, tem uns mil personagens. Tem filha. Meu Deus, mãe, que vergonha eu vim assim. Filho, olha do jeito que eu estou. Ah, pai, mas você está mais bonito do que eu, né? Eu estou de pijama. Ah, filho. Não tem problema, não? Ninguém vai ligar. Tá bom. Vamos aqui, ó. Vai ela fazer o encaixe, né? Sim, para fazer uma consulta, amor. Minha melzinha é muito linda. Ai, gente. Nossa Senhora, esse meu dedo aqui, acho que eu quebrei ele. Ai, ai, gente. Deixa eu pôr esse negócio pra cá. Vamos. Ai, meu Deus. Mosquito, neném. Amor, você vai falar com o moço. O quê? Oi? Oi, moço. Oi. Nossa, moço estranho. Meu Deus. Criança, senta aí. Ai, tem livro aqui, ó. Filho, deixa eu sentar aí. Sente. Ai, gente, peraí. Travou aqui. Pode ir já. Tá. Pode vir, amor. Quer que pegue a cadeira de roda? Pode ser. A gente não vai? Claro, vem. Ô, meu Deus. Espera aí, gente. Deixa eu levar a cadeira de roda aqui. Ué, mas ficou aleijada? Não, filho. Para com isso. Acho que é aqui, gente. No primeiro andar. Eu só acho, né? Eu não sei. Ai, ai. Ô, mãe, eu tô com fome. Filha. Que susto, gente. Meu Deus do céu. Nossa, quase morri do coração aqui. Gente, vocês gostaram do meu vídeo lá, gente. De rico versus pobre, gente. Eu adorei o vídeo. Gente, aquela menina lá, gente, que era empregada. Empregada. Ela, gente, lembra que ela tinha caído, pessoal. Mas, gente, não se preocupe. Ela não se machucou, tá, gente? A minha amiga, era minha amiga. E, gente, ela não se machucou muito, não. Ela só bateu a cabeça mesmo. Mas, fora ela ter batido a cabeça, não aconteceu nada, tá, gente? Então, não precisa se preocupar. Eita, não é que não, gente. Na sala de cirurgia. Meu Deus. Amor, eu quero água. Eita, bom. Pronto. Tá bom. Ai, meu Deus. Amor, você não pode entrar. Você não pode entrar, moço. Infelizmente. Ok, eu vou esperar. Ai. Jesus. Ai, meu pai. Ai, gente, tem que pôr essa roupa aqui. Até esqueci. Nossa, eu não tô... Gente, eu não tô com a perna quebrada, não. Ai, gente, vai ter que pôr essa daqui, porque... Eu não tô com a perna quebrada, não. Prontinho. Pronto. Bom, eu... Gente, os bebês... Finge que os bebês já foram levados lá pra cima. Bom, prontinho. Agora eu vou acordá-la, porque ela já... Os bebês estão esperando ela lá em cima. Pode acordar. Hã? O que que aconteceu? Vem, os seus bebês já nasceram. Ah, sério? Sim. Ai, gente, pera aí. Eu tô tentando pegar a tiara. Vem, você quer ver, Luz? É claro. Vem. Ai, meu Deus. Gente, eu não tô conseguindo pegar a mulher. Meu pai do céu. E aí, eu? Você tem que ficar aqui. Já, já eu te chamo. Oi, mãe. Ai, Jesus. Gente, o negócio tá travando muito. Gente, vamos para o segundo andar. Para conhecer o... Para conhecer o... Espera aí, gente. Tô tentando lembrar o nome dos bebês. Conhecer a Sofia e a... E o... Gabriel. É, Gabriel, gente. Venha, venha, por favor. Nossa. Moça, você já pode sair. Ok. E aí, muito obrigada. E cadê meus bebês? Estão aqui, ó. Ai, que difícil. Ah, muito obrigada. De novo. Cadê o marido? Oi, não. Tá, gente. Isso foi embora. Ai, quero é só para ver. Olha, deite isso aí com cuidado. Moça, eu quero ver os meus bebês. Claro, claro. Meu Deus do céu. Aqui. Acho que eles estão com fome. Deixa eu pegar aqui. Muito obrigada, moça. Aqui, eu vou deixar aqui, ó. E aqui é para eles dormirem. Ok, eu vou deixar as mamadeiras aqui. Eu vou trazer seu marido aqui. Tá bom. Gente, eu não vou lá embaixo de novo, não. Eles vão vir por aqui. Oi, oi, oi. Olha, você pode vir aqui, ó. Cadê seus filhos? Você já tem filha? Eu tenho quatro. Então, agora você tem seis. Senhor da glória. Cadê meus filhos? Estão aqui. Oi, amor. Oi. Olha os nossos bebês. Nossa, que lindos. Bom, vocês podem ver aqui. Moça, as crianças podem vir e ver os irmãos? Claro, claro. Deixa eu ver. Crianças podem vir. Irmã, a gente vai conseguir, vai conhecer nossos novos irmãos. Ai, meu Deus. Que lindos. Nossa, mãe, que fofinhos. Sim, é a Sofia. Essa aqui é a Sofia. E o Gabriel. Que legal. Que legal. Meu Deus. Bom, crianças. Hoje a mamãe vai ter que passar a noite aqui. Tá bom, mamãe. Bom, gente. Finge que já ficou de noite. Crianças, a gente tem que ir. Dá tchau pra mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, meus amores. Tchau, amor. Tchau. Amanhã você já tá liberada, né? Sim. Eita, Nina. Não é pra dormir, não. Amor, pode colocar os bebês aqui, por favor? Claro. Pega a Sofia. Eita, meu Deus. Eita, gente. Pera aí, eu tô tentando pôr os bebês aqui. Aê. Boa noite, amor. Boa noite. Vamos, crianças. Vamos, pai. Vem, filha. Eu tô indo. Ai, meu Deus, gente. O jogo travou de novo. Mas a mamãe, a gente vai poder ver ela amanhã? Claro, né, filha. Amanhã ela já pode sair. Ah, tá. Então vamos para casa. Epa. Ai, mas quem vai fazer comida? Nossa, é verdade, pai. Você não sabe cozinhar. Pelo amor de Deus. Nossa, filha. O cozinho tomava assim? É, sim. Nossa. Tá bom. Então o que vocês acham de nós não ir num restaurante? Tem certeza, pai? Sem a mamãe? Ai, filha. A gente não consegue cozinhar. Vamos lá, aquário. Não, filha. Tá, então vamos aqui num restaurante que é bem do lado aqui, ó. Nós podíamos ter comido no hospital, né? Mas ok. Não, filha. Lá só tem, assim, comida rápida. Como só um lanchinho, entendeu? Ah, entendi, pai. Ai, lá não tem comida. Não. Não, quer dizer, tem, mas não para, tipo, jantar, né? Ah, entendi. Aqui, ó. Nós estamos vindo aqui num restaurante super chique. Pai, desde quando precisa ser chique? Pior que nós estamos de outras roupas. Nossa, olha que chique as roupas. Nossa, tem até uma cadeira aqui de bebê, gente. Vamos lá, papai. Pai, eu vou trocar de roupa. Filha, mas você tem que levar a sua roupa sua aí, ó. Pai, não é melhor a gente trocar? Não, pai, pode ser. Gente, eu vou colocar essas roupas aqui mesmo. Meu Deus, vocês trocaram de roupa no restaurante. Nossa, olha essa roupa. Quero levar ela. Nossa Senhora, que música é essa, gente? Ai. Olá, boa tarde. Oi, moça, boa tarde. O que gostariam? A gente gostaria de uma mesa, por favor. Claro. Para quantos? É... É... É quatro crianças e um adulto. Eu não sei se aqui é um bom lugar aqui. Será que... Hum... Quatro... Mas aqui só dá para as crianças. Hum... Podem me seguir, por favor. Peraí, gente. Eu tenho que pegar todos, porque eu não... Ai... Consigo pegar os... Os dois. Os dois não, né? Os... Os quatro. Nossa, pega aqui. É um restaurante muito chique. Oxi. Nossa, melhorou essa música. Coloca essas roupas aqui. Não. A gente senta aqui. Ah, tá bom. Senta aqui mesmo, mas... Parece um sofá. Gente, quer sentar aí? Não, crianças. Eu vou levar os cardápios. Ai. Aqui está. Nossa, gente. Peraí, eu vou abaixar esse negocinho. Hum... Eu vou querer esse. Claro. Eu quero uma macarronada. Eu também. Sim, sim, sim. Pode deixar aí, caso vocês queiram escolher a sobremesa. Tá, gente. Eu vou lá avisar os chefes. Ai, ai. Gente, eu esqueci de pegar as coisas pras crianças, mas eu pego macarronada pra elas também. Nossa, que clientes exigentes. Ai, tô brincando. Não é nada também. Aqui é o restaurante mais chique da cidade. Ai, peraí, eu não cheguei aqui. Oxi. Oi. Oi. Tá, não é você que eu estou procurando. Oxi. Vixe, gente. Eu encontrei um negócio aqui. E aí, você sabe que não pode entrar aqui? Claro que eu posso. Olha, os clientes querem este e este. Nossa. Ok. Vou esperar aqui. Pode dar nas entradas. Não, 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 não. Esse prato... Achei que tinha alguma coisa aqui. Uma pizza. Não. Ai, tem uma mala aqui. Nossa. Trem doido. Mas aqui, deixa ali. Meu Deus. Vamos comer esse picolé. Mostrando alguma coisa aqui. Ai, que gracinha, gente. Pinguim. Hum, vou fazer aqui. Ah, nem sei porque eu fiz isso. Meu Deus, não tem macarrão. Ah, tem sim. Oxi. Aham, cadê? Os pratos. E aí, tem mais pratos, hein? Eu sei, né? Mais dois macarrões? De peixe? Assim. Esses aqui são pratos pequenos. Peraí, gente. Pequenos, então... Pequenos, então... Ai. Prontinho. Obrigada. E as sobremesas? E as sobremesas? Acho que tem lá em cima. Ok. Ai, ai. Ai, meu cabelo. Ai, meu cabelo ficou agarrado ali, gente. Na... Na cadeira aqui. Nossa, crianças. A chefe tá demorando. Ah, mas também nós é em... Quanto? Você, seus irmãos, gêmeos... Nós é em cinco. Ah! E em cinco pratos consegue... Eles conseguem ser tão rápidos? É verdade, né? Olá, gente. Ah, oi. Olha. Desculpe a demora, mas é porque tem muitas coisas. Ah, tudo bem. Aqui é os pratos das pequenas. Gente, não é pequena, filha. Ah, tudo bem. Nossa, que cique. Obrigado. Ei, eu também quero assim. Oh, meu Deus. Obrigado. Pode embala. Calma, ainda eu tenho... Esse aqui... Esse é meu. Tá, esse é meu, então. Então, esse aqui é meu. Bom apetite. Qualquer coisa é só me chamar. A gente quer comer sob mesa. Depois vocês escolhem. Ai, meu Deus. Tocar um piano. E tá aqui em cima. Meu Deus. Tá, deixa eu... Meninas, tirem as chupetinhas. Chupetinhas. Hum. 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 Hum, tava uma delícia. Tava mesmo. Nossa, tamanho de prato. E nossa, é pequenininho. Nossa. Estão me chamando. Oi, tudo bem? Sim. Ai, que bom. Vocês querem alguma coisa? A gente quer sobremesa. Ah, tá bom. Aqui está. Hum, eu vou querer um sorvete. Eu também. A gente também. E você? O marshmallow com morango. Tá bom. Hum. Aqui está. O marshmallow com morango. Deixa eu colocar aqui na bandeja. E os sorvetes. Um de morango. Um de chocolate. Parece que tem meninas até gêmeas. De palmilha. Aqui que é aquelas gêmeas que é do mesmo sabor. Então vou colocar de morango para elas. Gente, eu não consigo. Vou colocar de morango. Vou ter que ir. Ixi, meu Deus. Tá bom. Um sorvete para o pai. E aqui. Nossa. Tem uma porta aqui. Aqui. E aí, irmão. Troca. Espera, gente. Espera aí. Gente, eu troquei aqui porque eu não conseguia colocar para os meus. Prontinho. Hum. Mas esse melo com morango. Nossa, gente. Aí. Muito obrigada, moço. De nada. Agora a gente vai embora, tá? Tá bom. Mas vocês não vão pagar? Claro, né, moço? Espera aí. Vamos. Pai, espera. E a roupa de vocês. Espera. Tem que pôr a minha. Gente, finge que a gente apagou. Meu Deus. Nossa, eles demoraram um ano para ficar ali, gente. Nossa, pai. Acho que foi uma má ideia a gente ter ido nesse restaurante. Seria ter sido melhor eu fazer uns lanchinhos lá para a gente. É verdade, filha. Mas, nossa senhora. Vamos para casa. Sim, vamos para casa agora, pai. Eu estou muito cansada. Não aguento mais ficar aqui. Nesse restaurante. Gente, eu já vou até para o segundo andar. Eu não vou nem para o primeiro. Eu vou para o segundo. Depois o pai desce, gente. E, gente, finge que eles já tomaram banho, já escovaram os dentes, já fizeram isso, gente. Porque eu não vou mostrar isso, gente. Porque senão vai demorar demais. Mas, galera, vai demorar muito para todo mundo ir tomar banho. Porque é muita gente. Antes não era muita gente, né? Porque agora... Porque era só as pequenininhas. E o pai e a mãe, né, gente? Agora tem o filho, uma filha, as gêmeas, o pai. Então vai demorar muito, gente. Gente, chegamos. É, até que o restaurante de lá é gostoso. É, mas a próxima vez a gente tem que ir com a mãe, com a sua mãe. Vou deixar a roupa de vocês aqui, tá? E vocês vão dormir. Tá bom, pai? Boa noite, pai. Boa noite. Boa noite, crianças. Boa noite. Vamos, irmão. Ai, o que foi? Você fica me empurrando. Olha, é para ir direto dormindo. É para ficar mexendo no nível de videogame e nada. Das crianças. Ai, tá bom. Ai, afi. Ah, meu pai, esqueceu a roupa. Toma, pai. A roupa é tua aí. Ah, filho, obrigada. Ela fez a menina, viu? Ei, irmão. O que eu fiz? Eu vou dormir. Boa noite. Para de gritar. Tá. Eita, gente.